Esse é o DJ René e pras novinhas vai mandar Sou de todas, sou de todas Esse é o DJ René e pras novinhas vai mandar Sou de todas, eu sou de todas O DJ René arrasta ela, o René arrasta ela Pro bico da favela Pro bico, 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 bico da favela O DJ René arrasta ela, o René arrasta ela Pro bico da favela, pro bico da favela É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas caselas É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cachorras Esse é o DJ René e pras novinhas vai mandar Sou de todas, sou de todas Esse é o DJ René e pras novinhas vai mandar Sou de todas, sou de todas O DJ René arrasta ela, o René arrasta ela Pro bico da favela, pro bico, 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 bico da favela O DJ René arrasta ela, o René arrasta ela Pro bico da favela, pro bico da favela É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas caselas É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cachorras É piro nas cachorras, é piro nas cachorras